Ei! Ei! Pessoal! Acorda! Pessoal! Acorda aí, pessoal! Acorda! Ah, que que é, pêsseguinho? Nada! Ah, tinha que ser! Ah, mas ninguém controla esse menino! Tinha que ser filho daquela pêssega! Coisas com carinha do gato galáctico! Ah, lá vem a mão. Olha, a mão me segurou. Ah, lá vem, quer ver? Ah! Eu odeio o meu trabalho. Eu era um porco! Nove! Um! Um! Que nojo! Ah! Oh, galera! Olha só! Eu sou o Michael Jackson reverso! Consegui! Olha, pessoal! Tá chegando um tijolo novo! Qual será o nome dele? O meu nome é Pedro! Pedro! Fala aí, galera! Tudo jóia? Ai! Ah! Tá doendo! Me desculpa! Me desculpa! Eu tô resfriado! Tudo que eu queria era não estar mais sozinho. Aê! Valeu, Deus! Ei, avisa o Márcio pra ele cuidar a cabeça. Avisa o Márcio pra ele cuidar a cabeça. Ô, de cima! Avisa o Márcio pra ele cuidar a cabeça. Ei, Márcio, é pra você cuidar a cabeça. Cuidar a cabeça? Ha! Muito engraçadinho, né? Ha! 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 Fala, pessoal! Eu sou o Gato Galáctico e espero que tenham gostado do vídeo. O Coisas com Carinhas é um projeto que eu tenho há muito tempo, mas que por algum motivo eu nunca fiz. Mas agora eu finalmente coloquei a mão na massa e tá aí. Espero que tenham gostado. E se você quiser que eu faça a continuação desse vídeo, deixa um like e manda um comentário. E se você não é inscrito, se inscreve. Porque vem vindo muito vídeo novo, muita ideia nova, muitos projetos novos. E eu quero vocês pra presenciar isso. Então, muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau!